Gravando! A Lei Paulo Gustavo vai trazer 41 milhões para a cultura no Tocantins. Para que a mágica aconteça, os gestores e agentes de cultura dos municípios tocantinenses precisam participar desse encontro especial. É o Circula Mink, uma parceria entre o governo do Tocantins e o Ministério da Cultura, para orientar e instruir gestores culturais quanto à execução da lei. Prefeitos, dirigentes e agentes de cultura, este é o seu chamado! Dia 23 de junho, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Auditório Cuíca da UFT. Visite o nosso site e saiba mais! Secretaria da Cultura, governo do Tocantins. Trabalhando e cuidando de todos.